Eu adivocato para a nossa escola Não diga que a vida acabou Só disse que você é vencedor Você não é um tido pra perder Não diga que a vitória nunca fez Porque a vitória é pra você, meu senhor Se o mar abriu em sua vida está E o destino vai E você vai passar e cantar de lá O mar vai se deixar e esferirá Os inimigos são seus E você vai passar e cantar de lá Só disse que você é vencedor O mar vai se deixar e esferirá O mar vai se deixar e esferirá O mar vai se deixar e esferirá E você vai passar e cantar de lá O mar vai se deixar e esferirá Quando o dobro em mim não é de merda Ele é teu de ontem e agora É claro que você é vencedor É ter a hipótese que tem o destino Salto para cima da tua linha Sem desligar a luz Você é um vencedor Ele é o meu daquilo de juventude A vitória é sua, é sua A vitória é sua, é sua A vitória é sua, é sua Eu estou aqui, esse trabalho está sendo realizado na Malhada de Areia de Baixo A compregação que fica aqui do campo de Piatã Malhada de Areia de Baixo Agradeço a todos aqueles que nos apoiaram Aqui o campo que pertence a Sembrar de Deus, o pastor Hugo Andrade É importante para você isso aí? Esse trabalho que eu estou fazendo? É bom para vocês? Muito bom Muito bem, você pegou uma calça, pega mais Só se viu para você, só isso aí só? Claramente Aqui gente, esse moço foi que aceitou Jesus O teu nome querido? Meu nome é Edson Edson, você mora aqui Edson? Moro em Piatã Moro em Piatã, né? Deus abençoe, fique com Jesus Amanhã na igreja, tá? Viu? Na igreja, Deus te abençoe Achou alguma coisa também que serve para você? Não, peguei mais para o pessoal mesmo Ah, ok, Deus abençoe Gente, eu estou aqui com o dirigente aqui da igreja O irmão José Miguel, né? Pastor, presbítero E esse trabalho, o senhor acha que tem importância? Esse trabalho que a gente está fazendo social? O que é que o senhor tem para falar? Eu acho que tem muita importância Porque tem pessoas que realmente precisam E como também demonstram que a gente ainda está preocupado Então, o senhor, esse trabalho social O pessoal dele pegando roupa É importante aqui na igreja, né? Muito importante, muito importante Além dos outros que têm necessidade A gente mostra que a gente se preocupa Com a necessidade de quem não tem, né? É verdade E aí, às vezes, chama alguém para tirar essa separação Entendeu? Às vezes, esse obstáculo que eles colocam aí De frente e o católico É que essa coisa toda O senhor, tem quanto tempo que o senhor está aqui nessa congregação? Dirigindo Ah, vai completar quatro anos Quatro anos, né? Então, a congregação, como é o nome do local aqui mesmo? Malhada Malhada de areia Malhada de areia Isso Tá bom Deus abençoe Obrigado, dirigente Que Deus abençoe a sua vida, viu? Amém Obrigado, gente Obrigado, gente